Sim Pera aí Põe a... Põe a... Entra Nossa Ué Põe a... Põe a... Põe a... Vem aqui, deixa eu... Põe a... Uhul! Põe a... Põe a... Quem é esse daqui? Quem é? Põe a... Põe a... Põe a... Oh, eae! Gostou? Gostou? É pra vocês, o aniversário, que a festa é sua. Nossa, ele tá em frente. Ele tá com muita coisa. Aproveita. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tadinha. Ele tá em choque. Aproveitamos. Vai lá ver a mesa. Olha lá. Olha lá. Olha o tamanho da aranha. Eu sei. Olha a aranha. Olha lá. Vem aqui. Vem aqui. Olha você aqui, ó. Olha lá. Renan. Olha lá, Rê. A joia, bebê. Olha lá. Fale lá. Fale lá. Marinho. Fale lá. Fale lá. Fale lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto